Olá, tudo bem? Vamos para mais um tutorial de canva. Dessa vez é nível hard, hein? Eu vou abrir aqui o site e ela vai remover e deixar essa foto em PNG. Pronto, agora ela já removeu tudo. Eu vou fazer o download dessa foto para o meu celular. Vou aproveitar e fazer o download da imagem do Instagram em PNG. Eu sempre busque PNG transparente. Vamos agora abrir o canva e começar a criar. O primeiro passo para começar a criar um post aqui pelo celular é vir nesse mais preto que está aqui no canto inferior. Vamos selecionar, igual fizemos no computador, esse modelo aqui, post para Instagram. Só clicar. Vamos começar de trás para frente. Eu acredito que seja sempre mais fácil mexer dessa forma, principalmente no celular. Vamos clicar aqui no fundo branco para que nos dê a opção de cor. Vamos selecionar uma cor para que a gente crie o nosso post. Então, vamos vir de novo aqui no mais, que está no canto inferior. Selecionar imagem e colocar a imagem da mulher que recortamos. Posicione ela da melhor forma. Pronto, ela já foi fixada. Agora, vamos colocar o logo do Instagram. Novamente, clique em imagem. Selecione o logo do Instagram. Diminua. E vamos posicionar ele aqui em cima da mão dela. Agora que ele já está posicionado, nós vamos escrever um texto. Pronto. Pronto. Agora que eu já escrevi, eu quero inserir um detalhe ali na parte onde está escrito Instagram. E vamos clicar aqui em cima e colocar ele para trás. Pronto. Então, agora eu quero trocar a cor deste daqui. Viu como já deu outra cara para a sua publicação? Agora que a gente já escreveu, já posicionou as imagens, vamos colocar o nosso logotipo. O colche está pronto. É só clicar aqui nesta setinha azul no canto superior e salvar como imagem. Se você gostou deste tutorial, deixe seu comentário e salve para assistir sempre que tiver dúvidas. Viu como já deu outra cara para a sua publicação? Tchau.